Já teve mulheres de todas as cores, até pretas e brancas eram dos Açores. Já tive magrinhas, eram todas virgens, também já tive gordinhas, mas eu tinha vertigens. Já tive vaidosas que partiam os espelhos, também já tive teimosas que cuspiam pintelhos. Já tive velhoas que andavam sempre na tasca, apanhavam tabaibos e comiam com coasca. Já tive com cada uma, que parecia um aborto, mas tinham os dentes lêndios, tanto um como o outro. Ai, todas elas maduravam, diziam que eu era fofinho. Eu que sabia fazer puxa, mas não tinha caralhinho. não tinha caralho. Não tinha caralho. Eu conheci o que falar maluco. Desculpa. Não é só isso.